Sim, eu tô toda destruída, tô com a cara toda horrorosa, tô com o olho todo coisado também, mas... Eu também falei que eu não ia fazer mais unboxing, mas esse caso é um caso especial, porque teve promoção de leve 3, pague 2 na Amazon. E meu aniversário tá perto, então eu torrei todo o meu dinheiro sim. O primeiro pacote chegou, então esse vídeo vai ser dividido em várias partes, porque não vão chegar todos de uma vez, infelizmente. Eu gostaria que chegasse tudo junto, mas não chega... Eita! Calma, um de cada vez. Finalmente! Finalmente! Esse momento, ele é todo meu! Feliz aniversário, cara! Um feliz aniversário super adiantado! Mas assim, não me importa. Agora, se esse livro, se essa duologia for ruim, aí eu vou caçar todo mundo que me indicou ela, porque assim, eu tô anotando os nomes, tá bom? Só que eu queria deixar isso muito claro. Gente, esse box veio perfeito! Aí ele veio meio amassadinho aqui do lado. Aqui, ó, mas... Nada... São muito lindos! Vai virar coisa da Netflix, isso? Ah, não. Shadow and Bone vai virar da Netflix, não Six of Thrones. Que susto! Tá, então... Caraca! Caraca, velho! Vem aí, né, amigos? Já vou... Ó, esses unboxings que eu tô trazendo vai resumir as minhas leituras de 2021. Então, fiquem sabendo que vem aí. Aí tem mais um. Todo mundo falando desse livro, eu já tava muito empolgada pra ler quando eu fiquei sabendo sobre o que se tratava. E aí todo o booktube surtou. Eu vi Rick falando desse livro, eu vi o GF falando desse livro, eu vi a Clara falando... A Clara foi uma das primeiras que leu e ficou, assim, devastada. O Paulo, se não me engano, tá lendo também. Então, assim, eu falei, putz, vou ter que me meter e vou ter que ler também. E... E... É isso. Meu Deus! Gente, o negócio é todo trabalhado no metálico. Tem um relevo aqui de pássaros. Vem aí, gente. Eu não sei... Eu acredito que eu vou demorar 2021 inteiro pra ler esse livro, porque eu fiquei sabendo que o inglês não é tão simples. Mas, assim, quem liga, né? Então, parte 1 do unboxing, eu já me coisei toda, já fiquei toda gatilhada aqui. Vem aí, gente. É só o que eu posso dizer. Ok, eu tô vindo aqui de pijama, porque chegou mais coisa do que devia, porque era só pra chegar isso aqui. Mas, enfim, vamos abrir o bicho! Eu vou abrir esse primeiro da galera, porque eu tô muito empolgada, porque quem me acompanhou no Twitter e no Instagram viu que eu passei uns perrengues, porque a minha edição de corrente de ouro veio toda bugada na parte de dentro. E não foi, tipo assim, defeito de transporte, sabe? Foi defeito de impressão. E aí eu fiquei bem chateada com isso. E finalmente chegou... Realmente, gente, o meu tava muito bugado. Olha isso! Olha a cor! Não, agora a coisa faz sentido, sabe? Enfim, tô muito feliz. Quero muito começar a ler, eu não vejo a hora. E, não, agora realmente dá pra ver, tipo assim, a diferença entre a edição que eu tinha e a edição que veio corrigida aqui pra mim. Se eu tiver alguma foto disso, eu vou postar, vou colocar aqui no vídeo pra vocês terem uma ideia. Mas eu tô muito empolgada pra ler esse livro, porque eu vi que o Paulo, o Paulo tá falecendo em cima desse livro aqui. Então, eu tô muito curiosa e muito ansiosa. E, gente, eu sei que eu pareço a própria Úrsula com esse cabelo aqui, mas tem um túnel aí. Ah, e também veio dois marcadores. Ah, e galera, muito obrigada pela atenção. Vocês foram bem atenciosos na troca comigo. É, muito obrigada por isso. Aí eu vou abrir esse aqui, que eu não sei, eu não lembro do que que é. Eu não sei por que que ele tá aqui, mas se for o que eu tô imaginando que é, eu vou gritar. Como é que fica? Ainda! Ai, o livro é do... Eu sou uma vergonha, gente. Eu nem vou mostrar esse livro aqui, porque ele não é meu. Meu irmão comprou o livro pra ele, mas eu não vou mostrar aqui, porque eu não sei quando... Eu vou ficar quietinha, mas assim, não é o livro meu esse aqui. Esse aqui eu sei o que que é. Eu comprei, mais uma vez, da Troma de leve 3. Pague dois. Importados! E a caixa veio meio amassada aqui no canto, então eu tô meio preocupada. Mas eu espero que não dê nenhum problema. Eu vou abrir até com vocês aqui, pra vocês ali gritarem comigo. Tem que ir tipo assim. Tá bom. Deus misericordioso! Tá, um passo de cada vez. Vamos abrir. Vamos abrir. Gente, a Clara tava certa. Eu tava meio insegura em comprar essas edições. Eu tava meio insegura em comprar essas edições, porque eu pensei, ah, eu tenho o segundo livro só em português, eu vou comprar os em português mesmo, né? E ela falou, cara, mas compensa muito, não sei o quê. E assim, realmente, sabe? Olha o início dos capítulos, isso não teve com a publicação aqui no Brasil, gente. Perfeito! Isso aqui me ganha, sabe? Ai, Jesus Cristo, as edições, hardcover, tudo pra mim. Enfim, Crow Print, porque eu comprei o terceiro em inglês, que saiu numa promoção. A capa dura tava pelo preço da versão... Paper... Não, como é? A capa dura tava pelo preço da versão em paperback. Tava, acho que, 40, 50 reais. E assim, pro hardcover, é meio raro isso acontecer, sabe? Gente, que edição perfeita! Olha o metálico! Eu tô chocada, eu tô chocada. Tipo assim, quando a gente fez a LC, eu via que tinha... Era uma edição mais trabalhada, só que eu não achava que era tanto. Porque a Clara tem as edições em inglês, então ela ficava mostrando pra gente nas reuniões do Meet, tudo pra mim. Olha o mapa. Enfim, gente, edições impecáveis. Eu tô chocada, eu tô em crise. Vou ser bem honesta, eu comprei Rainha do Nada na pré-venda. E eu só comprei pelos brindes, porque... Porque eu sou dessas, eu gosto de brindes sim. E eu quero ver umas coisas que eu sei que na edição que eu comprei de Queen of Nothing, não vem. Ele vem só na edição da Barnes & Noble. E, enfim, não vou ficar me explicando aqui não. E, enfim, não vou ficar me explicando aqui não, não vou ficar me explicando aqui não.